O Parlamento Alemão aprovou por larga maioria uma lei sobre a doação de órgãos. A nova lei impõe que se pergunta a todos os inscritos na Segurança Social com mais de 16 anos se, em caso de morte, pretendem doar os seus órgãos. Na Alemanha, mais de 12 mil pessoas aguardam na fila por um órgão e, segundo as estatísticas, a cada oito horas morre alguém que, com um transplante, poderia eventualmente ter sobrevivido. O líder parlamentar do SPD explica que esta decisão é favorável para todos porque, no caso de uma morte inesperada, não é a família que tem que decidir se a pessoa que morreu queria ou não ser doadora. Steinmeier doou um rim para salvar a mulher em agosto de 2010. O Parlamento assegura que a doação continuará a ser voluntária e garante que não será exercida qualquer tipo de pressão. O الر ganze, pelo menos em agosto, do outro o que acontece. Antes do Estado, ao longo prazo de 2017 o ano